Muitas vezes Mas dás-me todo o teu mundo Dizes que eu sou tudo E à luz das velas Multiplicas o que sentes Tudo vezes sai Outras vezes outro vento Traz a tempestade Quem foi tudo não é nada Já não tem valor A metamorfose dá-se Tua outra face Quer que tudo acabe Mas tudo tem um limite Mesmo um grande amor Pensa bem Não me faças voltar à vida de solteira Pois eu posso gostar e já não há maneira De querer o que me dás amor que vai e vai Pensa bem Não me faças voltar à vida que era minha Pois pode-me chegar a riqueza que tinha Quero viver em paz por isso Pensa bem Tantos anos a teu lado Sempre a mesma sina Entre paixão mais profunda e o teu destaque Umas vezes infratriz Coberta de esmeralda As outras com foguila Tudo isso me pergunta O que faço aqui Pensa bem Não me faças voltar à vida de solteira Pois eu posso gostar e já não há maneira De querer o que me dás amor que vai e vai Pensa bem Não me faças voltar à vida que era minha Pois pode-me chegar a riqueza que tinha Quero viver em paz por isso Pensa bem Não me faças voltar à vida de solteira Pois eu posso gostar e já não há maneira De querer o que me dás amor que vai e vai Pensa bem Não me faças voltar à vida que era minha Pois pode-me chegar a riqueza que tinha Pois pode-me chegar a riqueza que tinha Quero viver em paz por isso Pensa bem Pensa bem Não me faças voltar à vida de solteira Pois eu posso gostar e já não há maneira De querer o que me dás amor que vai e vai Pensa bem Pensa bem Não me faças voltar à vida que era minha Pois pode-me chegar a riqueza que tinha Quero viver em paz por isso Pensa bem Não me faça voltar à vida que era minha Pensa bem Não me faça voltar à vida que era minha Pensa bem Não me faça voltar à vida que era minha